O som é pesado, mas a mensagem é leve. As músicas falam do amor de Deus, da misericórdia divina e da ação do Espírito Santo. O lançamento do primeiro CD da banda Rock em Cristo reuniu cerca de 2 mil pessoas nessa casa de shows em Curitiba no último sábado. No repertório, canções próprias e versões bem diferentes para clássicos da música católica. A banda nasceu em 2012 da união de seis amigos acostumados a tocar em missas e eventos religiosos e que apostam no rock como um jeito de tocar os jovens. Se você escutar hoje o nosso álbum, ele tem várias opções, várias vertentes, mostrando vários estilos de rock dentro do mesmo álbum. Composto por 11 músicas, o álbum Escolhas e Consequências é uma reflexão sobre as atitudes dos cristãos. Nós, junto com os padres, entendemos que a gente tem que trazer o jovem por aquilo que ele gosta, porque Deus quer saber do coração. Então, através do rock, a gente traz esse jovem pra igreja. No meio do show, um momento de oração diante do Santíssimo Sacramento. A noite terminou ainda com o show da banda católica Rosa de Saron, conhecida pela batida forte e a voz marcante de Guilherme de Sá. Tudo que a gente faz aqui é baseado no prazer de se fazer o negócio, sabe? A gente tem noção, obviamente, da missão Rosa de Saron que ela é, mas a gente acredita que quanto mais prazeroso é o esquema, mais longevo ele é. A gente tem noção, obviamente, da missão Rosa de Saron, conhecida pela batida. Legenda Adriana Zanotto